Música 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 Travou o menino quando estava fugindo Parece uma mala de academia que está levando aqui mesmo Estou levando a roupa da academia embora Música Tava com as perninhas de lado Não precisa acelerar Demora ai meu filho Rápido Piu 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 Saia rápido Música Música Não, não, não. Você vai ter me... Eu vou ter você. Você nunca pensaria que eu seria feliz, não? Nós vamos ter uma aventura. Nós vamos ser os dois musqueteiros. E aí